Quero viver a Teu louvor, Te entregar tudo o que sou, Como eu viver Te exaltarei, amado rei, Senhor, Tua verdade viverei, Pensantilha de ser virei, Minha herança está em Ti. Te adora, Senhor, é o meu prazer, Tentoriza, Senhor, se bem dizer, Minha paixão está em Ti, Meu coração está em Ti. Te adora, Senhor, é o meu prazer, Tentoriza, Senhor, se bem dizer, Minha paixão está em Ti, Meu coração está em Ti. Senhor, quero viver a Teu louvor, Te entregar tudo o que sou, Com o meu viver Te exaltarei, amado rei dos teus, Senhor, Tua verdade viverei, Minha herança está em Ti. Te adora, Senhor, é o meu prazer, Tentoriza, Senhor, se bem dizer, Minha paixão está em Ti, Meu coração está em Ti. Está em Ti. Te adora, Senhor, é o meu prazer, Tentoriza, Senhor, se bem dizer, Minha paixão está em Ti. Meu coração está em Ti, Senhor, se bem dizer, Meu coração está em Ti, Senhor, se bem dizer, Obrigado.